Fala galera que acompanha nosso canal Produto Rural, tudo bem com vocês? Comigo graças a Deus está tudo bem Hoje segunda-feira e nós aqui no Goiásão vai batido e falado Trazendo mais um conteúdo chique e bacanizado para vocês Mais uma atualização em tempo real A gente que não para, a gente sempre rodando e trazendo atualizações para vocês O mercado do bovino está mudando muito, os preços variando muito E a gente está conseguindo trazer para vocês atualização em tempo real Custa o que custar, doa quem doer Seja sol ou seja chuva, final de semana ou feriado E nós estamos aqui para trazer qualidade para vocês no canal Produto Rural, beleza? Então acompanha nosso canal, segue firme aí Se você chegou agora e não é inscrito, se inscreve aí Se gostou do vídeo, mete o dedão no like para ajudar a gente Dá essa força para o nosso crescimento Vamos juntos aí, bateu 100 mil inscritos Com a graça do pai sempre em primeiro lugar E sempre trazendo inovações para vocês Trazendo uns projetos bacanas Semana passada a turma me perguntou muito se eu tinha cancelado aquele projeto De dar aquela melhorada nas nuviotinhas Para depois comercializar Eu não interrompi o projeto Estou aqui no meio delas e vou mostrar para vocês Como é que elas já desenvolveram bastante Como é que elas estão Vamos comentar um pouquinho sobre esse mercado Dessas nuviotas, beleza? Segue firme aí, turma E elas aqui, turma Estão comendo uma raçãozinha Uma ração já pronta, preparada A gente está dando aqui para elas Uma ração chamada corte 18 E uma outra chamada copperflex Juntamente com casquinha de soja Aqui são 54 nuvilhas Vocês veem que elas já estão todas cheinhas Hora dessas já comeram o lanchinho delas Já está de boa E a gente mistura um proteinado no meio Um proteinado de baixo consumo Para dar uma cortadinha um pouco na ração Porque senão elas comem demais E aí o pau quebra A intenção dessas nuvilhas É que elas comem aproximadamente Dois quilos de ração por dia Juntamente com o pasto Apesar do pasto não estar muito bom Mas a gente vai soltar elas para outra Para outra pastaria que está ali para cima Melhor Para elas complementar O crescimento dela O desenvolvimento com o pasto A gente vai dar ração Para aquela ração dar aquele desenvolvimento As nutrições necessárias A ração tem Mas estão todas bonitinhas Graças a Deus Está cheinha É sinal bom né O gado já desceu para lá Para vocês verem que o coxo está cheio de ração Ela já fez a refeição delas Já subiu para tomar água Para pastar Esse é um bom sinal né Os animais quando fazem isso Comem um pouquinho da ração E saem para a pastaria Porque eles estão cheios E o resultado está fluindo Igual a gente esperava Aí a novilha tinha Essas novilhas tinha A gente comprou elas Todas foram pesadas né A gente pesou elas Média aí de 9 arroba 4 quilos Foi a média delas E a gente Pretende chegar elas aí A 10 arroba aí E comercializar né Hoje o comércio das novilhas A tia dessa aqui está girando em torno aí De 285 reais Já tive proposta nela De 280 Mais 280 Mais 280 não é interessante para nós O interessante é que seja de 285 para cima Essas novilhas já estão aqui Aproximadamente aí tem Hoje se eu não me engano faz 9 dias que elas estão tudo aqui né E a gente espera ficar com elas aí Mais uns 15 dias O mercado aí tende a subir um pouquinho Do preço da rouba Subindo o preço da rouba O gado mais novo desse aqui também Tende a subir Beleza turma Então a gente vai passar para vocês Passo a passo Quando a gente for comercializar elas Vamos passar para vocês O preço que foi comercializado Esses animais Vamos Ser transparente né No ganho que a gente teve com elas Como eu falei para vocês As pesou em média de 9.4 9.5 E vai sair daqui com 10 arroba Média de 285 reais 2.850 cada uma sai né Hoje elas estão aqui Nesse passo para nós Por aproximadamente 2.600 reais Estão esses animais aqui Incluindo a ração A gente vai calculando Conforme vai passando os dias E a gente vai distribuindo O valor que estamos gastando com elas Entre elas mesmo né E aí a gente sabe o preço final Que a gente pode comercializar esses animais E a média de peso Então está aí turma Elas não perderam peso Então fica fácil A gente calcular os ganhos né Porque os animais estão aqui Estão engordando Estão melhorando Então a tendência é que o peso seja melhor né Sendo melhor o peso Qualquer coisa que pesar mais Do que a gente comprou A gente já está ganhando Lembrando também Que a gente comprou elas Uma média de 275 reais Arroba Então nós já compramos ganhando né Essa é a jogada que a gente fez Já compramos ganhando E a gente vai dar aquela melhorada E depois comercializar Da mesma forma que a gente faz com os bois né Os bois a gente já compra ele Tentando já ganhar uma beiradinha Para quando a gente for comercializar A gente ter uma margem de lucro bacana Está aí mais um projeto Desenvolvido pelo canal Produto Rural Desenvolvido não né Porque tem muita gente Que já faz umas coisas dessas aqui A gente só vai lá E aperfeiçoa Traz para a gente Tenta melhorar E passar para vocês As mais puras verdades Sempre o preto no branco Prevalecendo aqui no nosso canal Produto Rural Turma Segue firme nós Que a gente tem uns projetos bacanas Temos os projetos boi aí Engordar os bois Depois a gente comercializar A gente sempre passa Passa para vocês Passa a passo O que está acontecendo O que deixou de acontecer Os preços das rações Eu costumo falar sempre né Hoje Um saco de ração Igual elas estão comendo aqui Custando em média De 100 reais O saco de 40 quilos 100, 102 reais Então a gente tem que fazer Todos os cálculos A gente tem que fazer Até o cálculo Que a gente põe combustível Para vir para cá Turma Porque hoje não está brincadeira O preço do combustível Está muito alto E se a gente não somar Isso na ponta da caneta A gente tende a tomar prejuízo Então a gente tem que somar tudo Se a gente gasta Para ir no leilão Turma É uma conta Que a gente não pode errar Às vezes Hoje Conforme está o combustível aí Realmente a gente gasta 150 reais 150, 200 200 reais Para ir no leilão Então isso tem que ser colocado Na ponta da caneta Porque lá no final Se não tiver somado isso aí Eu não estou enganando Ninguém além de mim mesmo Eu vou estar obtendo Um lucro lá E não estou descontando E aí eu vou estar Me enganando Eu mesmo Esse não é o nosso intuito É que a gente tem que ser As claras Até com a gente mesmo Para a gente entender O que está ganhando O que está deixando de ganhar E poder passar para vocês Também a informação real Não adianta não A gente trazer aqui Enganações para vocês É o que eu digo sempre A gente não trabalha Em cima de jornal Em cima de revista Em cima de lucros Obtidos por outras pessoas A gente trabalha Em cima do real O que a gente consegue fazer O que a gente consegue ganhar E ser transparente Para passar para vocês Aqui no canal Produto Rural Segue firme nós aí Se Deus quiser Semana que vem A gente vai trazer Outro projeto aí Bacana A gente já está estudando Outro projeto bacana E vamos trazer para vocês Para ver o que vocês acham Viu? Isso comenta no vídeo O que vocês acham Das novilhotinhas Participa do nosso trabalho Os comentários de vocês Eu digo Vou frisar sempre Em todos os vídeos Para vocês estar cientes Que o comentário de vocês É muito importante Para o nosso crescimento Sem o comentário de vocês Talvez a gente não conseguia Nem conseguir conteúdos Para a gente passar para vocês Porque se eu fosse para mim Todos os conteúdos Que eu tenho aqui Me ajudasse aqui Na produção do gado Na criação Eu não conseguia fazer Conteúdo para vocês A turma pede aí Eu quero saber o preço Do bezerro anelorado Do bezerro anelor Da novilha E a gente corre atrás E faz um projeto bacana E até compra através Do que vocês solicitou A gente compra Para a gente ficar Mais transparente ainda Mais preto no branco E a realidade do mercado Beleza? Então está aí Já vamos descer lá De novo no corcho Essa lá dá uma voltinha Desce lá no corcho de novo Com a sua raçãozinha E volta para cá Para o passo Dá uma mordida No capim No brotim Teve uma chuva boa aqui Ontem graças a Deus Hoje também Hoje a gente já esteve Lá na capital Em Goiânia Um cedo voltamos Fui num pé Voltou no outro E já estamos aqui Na lida de novo Para trazer esses conteúdos Para vocês Beleza turma? Então fica todos com Deus Que o Papai do Céu Possa abençoar a sua semana Seus projetos Que possa dar tudo certo E se a gente puder Contribuir com o seu dia a dia Estamos aqui Para te ajudar Chama-nos lá no Instagram Vamos bater um papo diferenciado Vamos tentar entender O assunto que você quer Ser entendido E vamos trazer para vocês Beleza? Tchau Obrigado Fiquem todos com Deus E aperta no vermelho Para nós Show Tchau Tchau Tchau